Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. A Mary Correa nos concedeu uma entrevista chamada Tudo é Matemática que foi publicada no dia 9 de agosto de 2020. Nesse mesmo dia, publicamos também um outro vídeo em que a Mary nos relatou duas mensagens que ela recebeu de outra dimensão, de um ser que se identificou como Tibate. Os links estão colocados aqui em cima e na descrição do vídeo. Recentemente, no dia 18 de setembro de 2023, a Mary recebeu uma terceira mensagem do Tibate. Ela estava numa reunião, de repente recebeu como se fosse uma enxurrada de informações, como se fosse algo urgente, e rapidamente ela colocou tudo no papel. Quando eu tomei conhecimento do conteúdo da mensagem, mais uma vez me veio à mente o pensamento, o mantra, que está presente desde sempre em cada passo do canal. Privilégios impõem responsabilidade. Eu entendi que essa mensagem era para todos nós. Sendo assim, eu pedi a Mary que fizéssemos um vídeo para publicar no canal em que ela lesse essa mensagem para todos nós. Esse é o vídeo, e daqui a pouquinho ela vai ler. Bem, como vocês sabem, a cada vídeo novo do canal, repetimos o convite para atravessarmos juntos esta nova fronteira do conhecimento humano. Como também sabem, o nosso objetivo ao compartilhar as entrevistas é que cada um possa somar as informações trazidas pelo canal com as informações colhidas ao longo da vida e assim construir a sua própria verdade. O canal nunca mudou e nunca mudará. A abordagem é científica e sempre será. Mas as informações que nos chegam cada vez mais geram novas perguntas que se somam às anteriores. Isso é fazer ciência, isto é, produzir conhecimento. Não temos nem nunca teremos medo de nos surpreendermos ou de precisarmos reformular o que pensávamos saber. Assim, seguiremos adiante sempre, investigando cada caminho que se apresentar à nossa frente, desde que sintamos que, de alguma forma, pode haver ali algo que nos leve a uma maior compreensão do que somos nós. Aqui, nessa mensagem, nós sentimos isso. Bom proveito. Olá pessoal, sou a Mary Correia e tenho uma nova mensagem do Tíbet que recebi no dia 18 de setembro de 2023 e é uma mensagem para todos nós. Nós circundamos vocês porque sabemos que necessitam de cuidados, proteção e orientação pois esse lugar em que vocês vivem é um lugar de sofrimento porque além de estarem em corpos físicos o planeta não é todo adaptado a vocês vocês que têm que se adaptar a ele seus corpos foram criados para receberem seus espíritos que são densos para que vocês possam se refinar quem somos nós? Somos os que os guiam e os auxiliam nessa jornada espiritual e terrena mas há outros aqueles que dificultam sua evolução os tendenciando aos vícios, aos erros e enganos há uma disputa entre nós e esses outros para os guiar para o bem ou para o mal É preciso deixar claro que é importante vocês prestarem muita atenção aos que se aproximam quando geram raiva, angústia, medo, doenças Aqui a Terra é um grande laboratório para nós e também para esses outros estudamos seus comportamentos suas tendências e reações a morte física para nós é vista como um grande sofrimento por isso procuramos dar assistência mas dependendo da sua frequência vocês poderão acessar a nossa assistência ou a assistência desses outros Por isso a importância de vibrarem positivamente e assim acessarem a assistência dos mais elevados Tíbat Analisando a mensagem do Tíbat percebi o quanto nós estamos sujeitos a todo momento a sugestões e influências das energias que nos cercam Essas energias boas ou más só esperam a oportunidade para entrarem em nossa frequência por isso a importância de vigiarmos a frequência que estamos emanando pois a frequência que irá acessar a ajuda que estaremos precisando no nosso dia a dia em como enfrentar um diagnóstico no trabalho nos relacionamentos na vida em si sabemos que o mal existe até para sabermos o que é o bem o que não devemos é deixá-lo prevalecer orar e vigiar essa frase acho que define bem essa mensagem mas a escolha é nossa basta despertar para tudo o que está acontecendo e agradecemos todos e clamor para também e aí aבר